Então, 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 desde a W Então persisti, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, só peraz naquele pique E de primeira vista, uns falam que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cena de tempo Fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte De taça em taça, com os parça, é vários brinde Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade, dizem que nós é outra fita Se mencionar, do que a mente delas complica Os menores sonhador, hoje esbanjou suas conquistas Tipo efeito nuclear, já causou até destroço Pra elas triste, tipo um fim, quase um divórcio Uns até perguntam, ah, por que tanto desperdício Eu tô no sapete, é o que dá, se te danisse E uma caixa de surpresa, de um mundo factice Uma lua, nós foi de praia, mas não bate uma qualquer É em Santa Catarina, paraíso de mulher E o AP, só valendo a minha joia E o cavalinho, nelas casa para nó O terror do as pato, sim, acaba a lua de troia Não mais levando a sério, pois hoje não é mais questão Dinheiro já foi mistério, pois não nasce com cifrão Foi a luta com desejo, do mistério desvendar Hoje a forma é exclusiva e a rotina é clafiar Simplesmente os 4M, a capital veio parar Simplesmente os 4M, a capital veio parar Então Então E aí DJW, tá ligado né pai Então 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 Foi assim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade Dizem que nós é outra fita Se mencionar do que a mente delas complica Os menor sonhador Hoje esbanjou suas conquistas Tipo efeito nuclear Já causou até destroço Pra elas triste Tive um fim, quase um divórcio Uns até perguntam Por que tanto desperdício Eu tô no site perdoado